Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou Raíssa Morim e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o camping que eu estou aqui em Bonito, Mato Grosso do Sul. Vou partilhar com vocês um pouquinho das belezas desse local, vamos lá? O nosso chalé tá pra lá, aí nós andamos aqui, eu acho que não dá um quilômetro a pé. Eu vim de patinete, esse pessoal tá com a gente. Oi pessoal, esse aqui é o que anda de saia de borboleta. Aí são três entradas aqui, meus pais estão vindo, meu irmão, meu sobrinho de lá e aqui é assim. Esse aqui é o Camping Rio Formoso, meu irmão, a Aida, o Davi, estão vindo lá do outro. Aí, olha só este lugar, como é bonito. Ó, vou já já. Essa é a Joque, um vídeo pro YouTube, já conheci o Joque. E esse aqui é o local onde nós tomamos o bonde. Aí tá vindo o bonde aqui, ó. Ítalo, Davi, Thiago, Aida. Olha a beleza deste lugar, a cachoeira. Tá todo mundo ali. Eita! Olha os peixes. Eu sei, eu sei. O Davi vai que vai. Não, pula, olha aqui. Olha a mão do que ele corre, ó. Vai, vai, vai. Ele vai molhar todo mundo. Ele é acostumado. E ele não. E aqui, ó, os peixes, o pessoal joga comidinha pra eles. Eita, o peixe! Aí lá tem mais duas entradas. Uma aqui e uma lá pra baixo. Você pode ir lá, ou pode ir pra cá. E a água é bastante gelada. Algumas partes são rasas ali onde eles estão. Mas é muito gostoso. Eu tô ensaiando aqui pra entrar. É o nosso terceiro dia aqui. Mas é muito lindo. Olha só. E saindo daqui, aqui do outro lado, tem uma... Um ofrozinho. Uma cachoeirinha. Pequena. Agora tá lotada. Ainda agora não tinha ninguém. Ó. É muito lindo. Ó só. Vale a pena vir. É muito lindo. Uma obra de Deus, assim. Muito perfeito. Todos os detalhes. Aqui a gente sobe aqui. E agora nós estamos voltando do banho pro... Pra comer! Êêêê! É a hora da comida! A comidinha que a Luísa fez o arroz e o soro. Fez o arroz. Eu fiz o arroz, o vinagre, o meu amor de copa. Não fez mais nada que a sua obrigação. E essa aqui é a parte do camping, tá? Tem várias barraquinhas onde o pessoal acampa. E também tem os apartamentos. Bem gostoso aqui. A gente tá nesse aqui. Meu irmão tá aqui. Os amigos nossos tão aqui. E é muito gostoso aqui. Ó só. Vale a pena vir. E é isso. Mostrei um pouquinho pra vocês aqui do... De como é o local aqui que nós ficamos em Bonito. Mato Grosso do Sul. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí